Olha aqui, vamos agora para esse caso aqui. Gente, deixa eu falar, a Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou o acidente que matou cinco jovens do time de futebol Vila Maria Helena, de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. O negócio é o seguinte, durante as investigações, a polícia ouviu 28 pessoas e avaliou 73 laudos periciais. Na conclusão, o motorista do ônibus foi indiciado por homicídio culposo e lesão corporal culposa. Em janeiro deste ano, o grupo estava num ônibus que passava pela BR-116, em Além Paraíba, na Zona da Mata, quando o veículo caiu de uma ponte de 10 metros. Além dos mortos, o acidente deixou 29 pessoas feridas. O ônibus seguia de Ubaporanga, onde o time havia disputado um campeonato para a cidade de Duque de Caxias. Vamos ver a reportagem, traz aqui no Cidade. Foram quase três meses de investigação até que a polícia civil chegasse à conclusão do inquérito do acidente, que aconteceu na madrugada do dia 30 de janeiro deste ano. O delegado que esteve à frente do caso informou em coletiva que foram coletadas provas suficientes para indiciar o motorista do ônibus, que agora deve responder por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Foi feita uma análise de todo o conjunto de probatório, todas as declarações, todos os laudos fericiais. E assim, durante essa análise, não foi constatado que ele agiu dolosamente. Ou seja, ele não teve a intenção de produzir aquele acidente e nem agiu de uma forma que fosse levar à ocorrência do acidente dolosamente, como intencionalmente. 28 pessoas entre testemunhas e sobreviventes foram ouvidas durante o processo. Além disso, 73 laudos periciais foram concluídos e incluídos no inquérito. Ainda segundo a polícia civil, tudo isso foi determinante para comprovar que o acidente aconteceu por imprudência do motorista. Fizemos uma análise de todo esse conjunto probatório para a gente poder concluir e fechar a investigação. E foi constatado que o motorista do coletivo agiu de forma culposa para concorrer a um evento, o que fez o indiciamento dele no tipo de homicídio e lesão corporal culposa do crime de trânsito. As investigações ainda concluíram que as condições do tempo e da rodovia não teriam interferido para que o acidente acontecesse. Nós constatamos que as condições climáticas no momento do acidente eram boas, era uma noite clara, não estava chovendo, não havia negrina. As condições do asfalto no local eram boas, eram razoavelmente boas. Não havia nada, nenhum tipo de buraco, alguma coisa que pudesse vir a provocar isso. Sobre a situação do veículo, os peritos não encontraram indícios de irregularidades. Na época, o motorista relatou que havia sido fechado por uma carreta, que teria tentado uma ultrapassagem em local proibido. Porém, essa versão é descartada, já que marcas de frenagem não foram encontradas na pista. O fator determinante pode ter sido o sono. Possivelmente provocada pelo sono, pelo avançar do horário. Todas as outras vítimas, os outros passageiros do coletivo, estavam adormecidos no momento do acidente. Então, não puderam prestar uma declaração informando que viram acontecer alguma coisa, porque todos estavam dormindo. Foi logo antes, logo depois de uma parada pro lanche, e era aproximadamente 1h20 da madrugada. Além do homicídio culposo, o motorista também foi indiciado por lesão corporal culposa. E aí, a gente vai passar agora que estão os fatos bem concluídos e apurados para análise do Ministério Público e Poder Judiciário, para, como é possível, mandar de prisão. O ônibus levava atletas e comissão técnica de um time de futebol de Duque de Caxias, interior do Rio de Janeiro. A equipe do Vila Maria Helena estava em Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, onde havia disputado e vencido um campeonato. A viagem de volta para casa do elenco foi interrompida na BR-116, próximo ao município de Além Paraíba, na Zona da Mata, a 170 quilômetros do destino final. Essas imagens mostram como um ônibus ficou após cair de uma ponte. Os bombeiros tiveram dificuldade para resgatar as vítimas, que ficaram presas às ferragens. Os militares usaram ferramentas para serrar a lataria do veículo. A escuridão complicou ainda mais o trabalho dos profissionais. O SAMU também ajudou no socorro e no transporte dos feridos. No ônibus, havia 33 pessoas, 28 adolescentes que seriam jogadores, 4 adultos da comissão técnica e o motorista. 4 adolescentes e 1 adulto que seria o técnico morreram após o acidente. Os sobreviventes ficaram em estado de choque. Agora, as denúncias já foram oferecidas ao Ministério Público. O motorista deve responder ao processo em liberdade. Ele está respondendo em liberdade, até porque ele também sofreu lesões graves, assim, decorrência do acidente, teve que ficar hospitalizado. E, assim, colaborou, de certa forma, com a apuração. Não houve necessidade, até o momento, de se pedir prisão. Olha, gente, eu trago as informações para você e, às vezes, eu sempre dou a minha opinião. Não estou aqui de maneira nenhuma para poder julgar ninguém. Agora, acidentes acontecem. Muitas das vezes podem ser evitados. E, nesse caso, pelo menos o que me parece, o motorista do ônibus não ia querer provocar um acidente desse para morrer um monte de criança. E morrer ele também. Porque o principal para morrer é ele. Ele está na frente, no volante. Se ele bate numa árvore, se ele bate no cupim, se ele bate num pote, se ele bate numa beirada da ponte, se ele cai de bico, o primeiro a morrer a ser esmagado seria ele. Com a graça de Deus, ele não morreu. E, infelizmente, com muita tristeza, algumas pessoas morreram. Um adulto seria o técnico do time e mais alguns jogadores, alguns adolescentes. Então, é o seguinte, nós vamos continuar acompanhando isso aí também, mas, realmente, é muito triste essa situação. É um acidente que ninguém esperava que ia acontecer e ninguém queira que aconteça, né? E quem é que vai saber, exatamente, por exames, como é que vai saber o que aconteceu na hora? Se ele dormiu ou não? Só quem estava dentro do busão. Só quem estava dentro do ônibus, né? A gente tem que pensar nisso também, né? Olha, que Deus conforte o coração dos familiares desses jovens e também desse professor que estava junto com eles lá, do técnico do time e também que dê uma boa melhora a todos os outros aí com esses ferimentos aí psicologicamente também.